Pega os mial que quer pular meu muro bagunçal, meu quintal Aqui tem cão de raça, não mata o gato com pau Não chega miando que aqui tem, cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os mial, venime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os mial, esse cão é cria minha, derruba do teia do gato que faz casinha Pega os mial, venime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os mial, esse cão é cria minha, derruba do teia do gato que faz casinha Nem pedra de estilingue, nem bala de sal, veneno de rato, derruba esse minhau O que é seu? Tô aguardado, vai cair do meu telhado, sete vidas, sete balas, rapidinho vira afinado Meu cachorro é nervoso e tá solto no quintal, tem cinco dias que não come só pra mastigar Minhau, aquele que faz cachanga, invade, chola, muda, vai tomar leite com sal Minhau na hora do Deus nos acuda, vai tentar se esconder, vai pedir arrego, quem rouba na quebrada Tem o rabo preso no quintal que tem cachorro, miau não apavora, pega o gato escondido, com o rabo de fora Pega os miau, gato preto que traz a maré de azar, que vem na noite calado, mocado me observa Mostra sua cara bichando, você quer vir tentar sorte, meu pitbull tá babando, só esperando seu bote Filantra, vente pro gato, pra tirar o meu pertence, até a tampa armado, pensou em vinho, nunca pense Defendo meu território, não vai subir minha mureta, dono da boca, crio os dog de pistola, esculpe, pra matar o...